Fala galera, tudo certo? Aqui é o Nando, bem-vindos de volta a Automation. Estamos aqui com as variações do nosso primeiro carro, que foi o Pombo, o branquinho. A gente fez depois o BX azul e agora eu fiz mais duas variações para a gente encerrar a carreira do Pombo. Eu fiz aqui uma versão econômica, focado mais para a família mesmo, para a gente tentar alavancar o nosso mercado. E fiz uma versão dele GT aqui, cara, olha só. Também modifiquei o motor dos dois, cada um vai ter um motor diferente e a gente vai ver essa diferença já, já, mano. E a gente vai lançar esses dois carros ao mesmo tempo junto com o nosso novo carro que a gente vai produzir agora. Vou dar uma olhada aqui na tendência do mercado. Aqui, ó, a gente tem dois países que a gente pode trabalhar, tanto esse aqui como esse outro país aqui. Ele também é focado em família, só que ele também já tem um mercado mais focado em carros premium aí, né, cara. Mas eu quero produzir um V8, eu não sei, eu vou ver aqui em qual mercado que acho que vai se encaixar melhor. Eu acho que nesse mesmo país aqui, ó. Vamos ver o que vai sair, né? Vamos criar o carro do zero agora. Mas eu vou pegar como base esse aqui, ó, família esporte, né, um carro para família esportivo. Vamos vir aqui nos nossos projetos, né, criar o projeto do nosso novo carro aí. Bom, estamos em 54, as carcaças aqui até 55, né. Tem um cupézinho aqui, ó, curtinho. Carro bom aí. Acho que vai entrar aí na categoria esportivos. Apesar de que ele vai ser V8, né, cara, a gente pode colocar até um maiorzão. Vamos pegar esse cupé aqui, ó. Esse cupé, né, de 2,8 metros aí, bem maiorzão. Olha o tamanho do brabo. Ah, com certeza a gente vai conseguir fazer um bom carro aqui, hein. Não vai ser um V8 gigante, né, mas... Vamos lá, então, né, esse aqui vai ser, cara... São carros aí de chassi tubular. Material de aço, né. Beleza, motor dianteiro. Na frente aí, suspensão independente, né. Atrás ele cuidar o mesmo. Vamos criar um novo projeto de motor também, né. Vai ser o V8 G1 aí, que vai ser a primeira geração dos V8 que a gente vai fazer. Quero fazer um motor girador, né. Um motor pra girar alta aí. Vamos ver o que a gente consegue. Um V8 aí de ferro fundido. Vamos fazer um V8 aí 2.0, né. Tamanho aí bem tranquilo, bem de boa. Nada absurdo pra um V8, né. Um V8 2.0 aí. Vamos comando no cabeçote aí. Duas óvulas por cilindro mesmo. Tá de boa. Cabeçote ferro fundido. Os pistões aqui vamos colocar de uma liga mais pesada, pra ele ter mais torque, né, cara. Nosso motor aí. Vamos passar direto por aqui, que a gente ajusta por último, né. Acho que um cabeçote duplo aí, um perfil médio. Tá de bom tamanho, né. Já vamos aí se atualizar, né, cara. Usar combustível sem chumbo. Coletor tubular aí, né. V8 tem que ser um escapamento duplo. O fluxo reverso no primeiro aqui, pra ajudar um pouco os poluentes aí. Vamos fazer um ajuste fino agora no nosso motor, né. Primeiro eu vou mexer aqui na compressão, pra ver até onde a gente pode trabalhar aqui com esse motor. A compressão dele não é muito alta, né. Vamos ver aqui o perfil de válvula. O que dá pra fazer. Vamos aumentar aqui um pouco o giro dele, pra ver até onde que ele vai. Caramba, vai girar muito esse motor, hein. Vamos voltar aqui agora pro cabeçote. Vamos ajustar as molas aqui das válvulas, né. E aí a gente vai alinhando o nosso motor, ó. Passou muito aí. Vamos ver se aumenta o giro dele. 7.300 giro aí é uma quantidade considerável, hein. Vamos aqui agora melhorando o perfil das válvulas também, né. Pra ir acompanhando com as molas, ó. E aí a gente vai ganhando mais um pouco de potência. É, a compressão aqui, acho que é isso mesmo. Vamos mexer no combustível, pra ver se ajuda um pouco. Deixar a mistura um pouco mais rica aí. Ficou demais, aqui tá bom. Tempo de ignição, acho que tá bom já. Tá aí então, né, cara. Nosso motor aí ficou com 115 cavalos por enquanto. Gira aí até 7.000 RPM, né. Um giro alto aí pra um V8, né, cara. 115 cavalos pro motor 2.0 aí, acho que tá ótimo por enquanto, né. Pela tecnologia que a gente tem disponível aqui. Acho que tá bom pra um primeiro motor, vamos ver aqui. Que V8, cara. Que V8, cara. Que vai ser lançado aí provavelmente em 1960. Fazer um visual aqui do carro já com a pegada esportiva, né, cara. Então é isso, galera. Tá pronto o nosso primeiro V8 aqui, ó. Apresento aí vocês o Arpia. O Arpia aí. Homenagem aí ao... Aquele... O Gavião Real, né. Olha aqui a traseira, ele ficou bem legal, né, mano. Dois escape duplo aí, né. Afinal de contas ele vai... Ele vai ter o V8, né. Com escape duplo. Já fiz as duas ponteiras aí, ó. Gostei do design traseira dele. Aqui ficou muito legal, mano. Só deixa eu dar um upgrade nessas rodas aqui. A gente vai seguir os próximos passos aqui. Vamos lá então, né. Ele vai ser tração traseira. Manual, quatro marchas aí. Olha só, o V8 é capaz de chegar a 190 por hora, hein. Vamos ter que aumentar aqui então a final dele, né. Vou colocar uns 215 aqui, tá bom, por enquanto. Cara, vai ter que ter diferencial do blocante aí. Para ele trazer um pouco mais de conforto e segurança também, né. Pneu radial. Com composto médio aí, básico. Depois a gente vai afinando isso aqui conforme a categoria lá, né. Beleza, né. Acho que é um Aero 15 aí para um carro original aí, tá bom. Um carro aí que comporta quatro lugares, né. Vamos colocar aqui um interior esportivo para começar. Segurança avançada dos anos 50. A gente está com uma esportiva aqui. Tá, tá bom, cara. Para o mercado esportivo esse carro aqui está bem interessante. Só consegui melhorar um pouco aí o conforto dele. Acho que a gente vai ter um bom carro aí. É, tem vários avisos. Vamos tentar resolver isso aqui. Vou colocar um frio na frente maior. Bom, é isso. Está feito aí o nosso carro. Vamos agora fazer as novas fábricas aí para ele, né. Então, esse aqui é o Arpia, né. É o Arpia 2.0. Que a gente fez o motor para ele aí. Adicionou novas fábricas aí, né. Para o nosso novo motor. E também para o nosso novo carro, né, mano. Vai ser nesse país mesmo que a gente está, né. Que é o mercado que a gente... Que a gente já está há um tempo aí. E está bom aí. Vou pegar uma fábrica pequena aí, né. V8, beleza. Vou ter que já investir em fundição de ferro. Vou deixar aqui já no nível 2 para produzir mais. Terras de qualidade e manutenção já vou investir, cara. Porque eu acho importante. Beleza, nosso motor aí, né. Vamos agora, né. Adicionar a nova fábrica que vai produzir aí o Arpia, né. Nosso novo carro V8 aí. Uma fábrica pequena aqui. Vou colocar aqui fábrica esportiva. Fábrica de carros esportivos. Uma fábrica pequena já nível 2. Terra de qualidade, manutenção ok. Está aí nosso Arpia 2.0. Aqui já é uma pré-visualização, né. Dos lucros que ele vai dar aí, ó. Se a gente vender ele é um preço de R$25.000. Caramba. Preço bom, hein. Mas eu vou vender mais barato. Bom, vou deixar R$25.000, vai. R$25.000. Redondos aí. Depois a gente vai fazendo a nossa promoção, né, cara. De quando vai ser um carro lançamento no mercado aí. E ó. E a gente vai ter lucro de todas as formas aí. De boa. Vai dar pouco lucro, mas vai. Vai dar um lucro legal. Beleza, então, né. Sem empréstimo, seja o que Deus quiser. Nosso Arpia aí. E o nosso novo motor V8. Então, agora vai ser uma época aí de bastante investimento, né. Vamos estar aí fazendo o que? O nosso V8 novo. O Arpia. E também os dois novos modelos aí do Pombo, né, cara. Vamos avançando aqui. E tomara que a gente não vá à falência. Beleza. Nossos novos carros aí lançaram, então, né, cara. Eu tinha até parado um tempo antes aqui a produção do BX lá, né. Pra não ficar gastando tanto dinheiro. E ele vendeu todo o estoque, né. Era um carro que ainda tava bom de mercado. Deixa eu passar só uns dois meses aqui. Vamos ter uma ideia aí de como é que tá a coisa, né. A gente tá tendo alguns gastos também com a produção do V8 ainda. Mas tudo bem. Nosso GT a gente tá vendendo muito caro. Vamos ter que baixar o preço dele aqui, ó. E... E o Echo... Cara, ele tá num preço bom. Mas vamos dar uma atualizada aqui pra gente manter as vendas deles boas, né. Até o lançamento do V8, né, cara. Vamos vender a versão GT por R$14.500, né. E a versão Echo aí, que é a versão econômica. A gente vai baixar pra R$12.000. A gente vai ter um pouco de prejuízo, eu acho, com isso aqui, hein. O que será que mudou nesses carros aqui? Será que já mudou alguma coisa de combustível? Que eles já não tão indo muito bem? Bom, vamos ver. Ó, nosso lucro tá indo lá em cima, cara. Tamo vendendo sim. Né, depois que a gente mexeu nos preços aí, ó. Tamo tendo lucro aí com os carros, beleza. Bom, vamos lá testar então, né, essas duas versões aí, cara. Que eu tô curioso demais pra ver como é que ficou, né. O BX Eco, o econômico, né. E o BX GT aí. Partiu lá então pro BNG Drive. Então, estamos de volta aqui, galera, no BNG Drive, né. Pra testar as nossas novas versões aí do primeiro carro aí, né. Do primeiro carro aí, né, cara. Do Pombo e do nosso novo V8. Vamos dar uma olhada rápida aqui, ó. Esse aqui foi a versão econômica que eu fiz aqui, né, cara. Pra levantar uma grana lá no Automation, né. BXE, não sei se vai dar pra ver aí. Beleza. Essa aqui foi uma versão picapinha que eu fiz. Porque eu já achei um defeito aqui, ó. Esqueci de tirar a maçaneta de trás. Mas enfim, cara, eu achei que combinou muito esse modelo aqui, ó. Coloquei uns farolzinhos de milha na frente. A versão picapinha aí pra competir com o mercado de utilitários lá, né. Pombo LT, que ficou. Ficou muito bonito, né, cara. E aqui a versão GT, né. É uma carrocetinha diferenciada que eu peguei lá. Tá aí a versão GT, né. Conversível com um motor mais brabo, né. Esse amarelinho aqui, ele é mais forte do que os outros ali. E o nosso novo V8, né, mano. O RP aí. Primeiro V8 que a gente construiu. Com um motor girador. Já vamos testar ele rápido. Vamos dar uma puxada rápida aqui em cada um. Só pra gente ver quanto que vai dar de final cada um aí. Se vai dar muita diferença. E também testar o V8, né. Bora lá. Vamos começar aqui primeiro com o econômico, né, cara. Que eu acho que é o mais fraquinho daqui. Olha a saída dele de lenta. Bem devagar. Mas ele vai subir no giro e vai ganhando força. Vamos ver quanto que ele vai dar de final, então. Tá aí, ó. Bombo batendo aí em 156. Aí é o final dessa reta aqui que a gente vai levar em conta, né. Então, aí, ó. 156, beleza. Vamos testar os próximos lá, né, mano. Estamos aqui com a nossa versão LT, aí, né. A versão picape. Se não soltar o freio de mão não vai, né. A picape já canta pneu, hein, cara. Será que ela vai ganhar no IGT na final? Vamos pro teste. Eu acho que essa é a versão mais manca, hein, ó. Tá apanhando pra dar 150, hein, cara. Apesar de que esse carro aqui, né, ele tá com pneus aí pra todo o terreno. Talvez isso tire um pouco aí da final dele, mas deu 154, né. Perdeu pra versão econômica. Compreensível, na verdade, porque esse carro que ele... Eu fiz algumas configurações aí pra ele ser um carro misto, né. Vamos agora testar a versão GT aí do Pombo. Que essa é a última linha desse carro aí, né, cara. Depois a gente vai atualizar. Vamos ver do que esse carro que o GT é capaz, né. Olha aí o GT, já passando de 170 km por hora. Com certeza ele já comprovou que é muito mais forte que os outros, né. Pra um motorzinho Boxer 1.2, cara. Sensacional. 174, então. Maravilha. Vamos agora pro V8, né, pixão. E estamos aqui, né, cara, com o V8 aí, o Arpia. É um V8 que eu fiz aí pra ele girar alto, né, cara. Pra ele ter... Pra ele ter... Pra ele ficar esperto aí mais em alto giro, né, cara. Não é um V8 aí de torque, né. É um V8 de rotação. Eu já deixei aqueles carros ali estrategicamente parados. Porque eu quero fazer uma brincadeira aí. Ver se esse Arpia é bruto mesmo. Se ele consegue alcançar, né, os carrinhos ali. Então, vamos tentar ligar a A e A aqui e ver se ela não vai fazer merda, né. Vamos colocar aqui, ó, aleatório. E eles vão todos eles saírem ali, né. Vamos ver se eles vão acelerar. Olha esse V8, cara. Vamos esperar eles embalarem e ver se a gente consegue alcançar com o nosso V8 aqui. É, um já foi pra vala ali, ó. Outro já bateu. É, vai ser a gente e o GT mesmo, pelo jeito. Ainda deu pra eu ver que embaixo o giro aqui, né. Ele é bem fraco. É um motor aí de 120 HP, né, cara. Não é um motor forte. Mas em alto eu acho que ele vai surpreender. Só vamos passar essa curva aqui. Olha como o GTzinho tá aí no lado da frente. Esse carro aqui é um pouco mais arisco, né, cara. Tem que fazer a curva mais de boa. Vamos ver se a gente busca o GT. Com certeza vai buscar, né, cara. Tem quinta marcha? Não tem quinta marcha. É quando eu produzi esse carro a gente não tinha liberado quinta marcha. Mas eu acho que ele dá duzentão, hein. E olha como o pombo GT anda, fi. Brinco com ele. O pombo GT tá... Fih, tá dando trabalho pro V8, cara. Pensa num carrinho esportivo bruto. Que esse pombo GT? Deu trabalho pra gente buscar com o V8, hein. Vem, vambora. Ó, é isso. O pombo V8 não... Mas o pombo, fi, não tá regando. Não, ele tá vindo na captura. E eu acho que ele se acidentou lá, hein. Então é isso aí, galera. Tá aí o nosso primeiro V8, né. Batendo aí a margem dos duzentos por hora. Ai, meu Deus. É, literalmente, né. Batendo. Tá então, galera. O nosso RP aí. Motor girador, né, cara. Motor aí... Ele é leve... Ele é fraco, né, cara. 120 HP, se eu não me engano. Pra girar alto mesmo. Em alto giro aí, ele surpreendeu. Só que embaixo ele fica meio fraco, né. Só que eu já tô planejando uma atualização com esse carro aqui. Pra deixar ele cabuloso. Que a gente vai ver aí nos próximos episódios. Então é isso, galera. Esse foi o episódio de hoje aí. As atualizações aí, né. Do nosso Pombo Boxer 1.2. E do nosso Nuno V8. Se você curtiu, hein, mano. Não esquece de deixar um like. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.